Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 29 do 7 de 2024, o vídeo da organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá o link para a lojinha também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas no canal sempre abertas ali, tanto na aba comunidade do YouTube quanto nos posts ali do Instagram, e também na final dos vídeos, a gente teve o primeiro vídeo de ativo do portfólio do segundo trimestre, tá abrindo aí a temporada de balanço, tá Neu Energia, já está no canal. Eu começo com um disclaimer que eu vou falar aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma o modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira positivo para o portfólio, um volume baixo, tá acontecimentos, a gente tem a aprovação do aumento privado de capital pela Zemp, podendo chegar a 450 milhões de reais, já foi comentado aqui, tem short, tem real comentando isso. Tá o PC, o Personal Consumption Expenditure, o índice preferido ali pelo Fed de medição da inflação americana dentro do esperado com leve redução, quando eu falo últimos 12 meses, para 2,5%, chegando perto ali dos 2% que eles têm como interessante. Isso em conjunto com a continuidade ali do aumento paulatino do desemprego, deve empurrar o Fed a cortar juros mais cedo do que o mercado aparentemente esperava. Lula dizendo que não vai abrir mão da responsabilidade fiscal em pronunciamento, volta a reforçar, não tem como manter aquela bravata de eterno, conscientemente. E por último aqui a soja 3, a boa safra de sementes que a gente tinha em portfólio, não temos mais, terminando a construção de mais um centro de distribuição no Mato Grosso. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, a gente tem em grupo Casbahia, Melnick, Lojas Renner, Guararapes, Cogna, Azul, Açaí, Banco Pan e BR Partners. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na live hoje das 8h às 10h da noite aqui no canal, tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!